Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o uso de um algoritmo que pode ser utilizado para determinar uma fração geratriz de uma dízima periódica. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like e se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, a gente tem aqui algumas dízimas periódicas, um número com representação decimal infinita e que tem uma parte que se repete. Essa parte que se repete é o que a gente chama de período. O nosso primeiro passo vai ser identificar o período. Veja que neste primeiro caso o período é composto pelo algarismo 3, é ele que fica se repetindo. Observe neste segundo caso que a parte que se repete é formada pelos algarismos 3 e 5. Você tem aqui esse 35 se repetindo. Veja neste caso aqui que quem se repete é este 45. Ele é o nosso período. Neste quarto exemplo, a parte que se repete, isto é, o período, é formado pelo 7. Muito bem, nosso primeiro passo foi identificar o período associado a cada uma dessas dízimas periódicas. Agora eu vou chamar a sua atenção para o fato de que aqui e aqui veja que logo após a vírgula você já tem o período. Isto é, a parte que se repete. Nesses dois casos aqui a gente tem o que a gente chama de dízima periódica simples, porque logo após a vírgula você já tem o período. Agora perceba que neste exemplo, que entre a vírgula e o período você tem um algarismo. Aqui, entre a vírgula e o período você tem dois algarismos. Nesse tipo de situação a gente diz que nós temos uma dízima periódica composta, porque entre a vírgula e o período você tem alguns algarismos. Esses algarismos que aparecem entre a vírgula e o período, eles compõem o que a gente chama de antiperíodo. Aqui o antiperíodo tem dois algarismos, aqui ele tem um algarismo. Beleza? Identificadas essas coisinhas, agora a gente pode determinar uma fração geratriz para cada uma dessas dízimas periódicas com muita tranquilidade. Observe, eu vou começar colocando um traço grande de fração assim e vamos em frente com o nosso algoritmo, com a nossa sequência de passos. Para determinar o numerador, a regra é sempre a mesma. A gente esquece a vírgula, a gente pega o número formado pelos primeiros algarismos até incluir o período, no caso aqui vamos trabalhar com o número 13, é isso que eu vou escrever bem aqui, e desse número a gente subtrai um outro número, aquele formado pelos primeiros algarismos que aparecem antes do período esquecendo a vírgula. Então, neste caso, vamos subtrair o número 1. Deixa eu ver se você entendeu mesmo. Esqueça a vírgula, pegue o número formado pelos primeiros algarismos que aparecem antes do período. Aqui aparece apenas o 2, então vamos subtrair 2 neste caso. Vamos continuar treinando. A gente esquece a vírgula e pega o número formado pelos primeiros algarismos, incluindo o período. Aqui vamos trabalhar com 23.045. É isso que eu vou anotar bem aqui. E desse número a gente subtrai o número formado pelos primeiros algarismos que aparecem antes do período. No caso aqui, a gente vai subtrair 230. Esqueça a vírgula nessa parte. Ótimo! Vamos em frente. Esqueça a vírgula e pegue o número formado pelos primeiros algarismos, incluindo o período. Aqui temos 0, 8, 5, 7. O zero à esquerda pode ser ignorado, ignorado, então eu vou escrever aqui apenas 857. E desse número a gente vai subtrair o número formado pelos primeiros algarismos que aparecem antes do período. Antes do período, neste caso, a gente tem 0, 8, 5. O zero à esquerda pode ser ignorado, então neste caso vamos subtrair 85. Beleza! Essa parte é fácil ou não é? Vamos agora para a próxima parte. Vamos escrever o denominador de cada uma dessas frações. No caso de você ter uma dízima periódica simples, é muito fácil. O denominador vai ser formado por noves. A gente vai escrever tantos noves quanto sejam os algarismos do período. Por exemplo, aqui o período tem apenas um algarismo, então eu vou colocar aqui apenas 9. Aqui o período tem dois algarismos, então eu vou escrever aqui 9, 9. Dois noves, isto é, 99. Simples assim. Agora, se a dízima periódica for composta, além de colocar os noves correspondentes aos algarismos do período, você ainda vai colocar zeros que correspondem aos algarismos do antiperíodo. Você vai entender. Aqui o período tem dois algarismos, então eu vou colocar dois noves. Perceba, porém, que o antiperíodo tem um algarismo, então eu vou colocar um zero bem aqui. Simples desse jeito. Vamos lá, mais um exemplo. Aqui o período tem um algarismo, eu vou colocar um 9. Agora, o antiperíodo tem dois algarismos, então eu vou colocar dois zeros. É assim que o algoritmo funciona. Eu espero que você esteja entendendo muito bem. Vamos em frente. Praticamente tudo terminou, vamos apenas concluir agora. Para concluir, eu vou fazer essa subtração aqui. 13 menos 1 é 12. Eu vou escrever o 12 bem aqui. E o denominador é 9. Então, 12 nonos é uma fração. Toda fração corresponde a uma divisão. E dividindo 12 por 9, você encontra 1,33333, e assim para sempre. É claro que você pode simplificar essa fração se você quiser. Neste caso, como o meu foco é apenas exibir uma fração geratriz, eu não vou simplificar, eu vou parar por aqui. Mas é claro, se você quiser, você pode simplificar. Vamos concluir neste caso aqui também. 235 menos 2, é claro, é 233. E o denominador é 99. Mais uma vez, toda fração corresponde a uma divisão. E dividindo 233 por 99, você vai encontrar 2,35, 35, 35, e assim para sempre. Vamos concluir neste caso aqui. 23.045 menos 230 dá 22.815. E o denominador é 990. Mais uma vez, se você quiser simplificar, você pode simplificar. Porém, meu foco aqui é apenas exibir uma fração geratriz. Então, eu vou acabar por aqui. Lembrando, se você dividir 22.815 por 990, você deve esperar encontrar 23,045, 45, 45, e assim para sempre. Vamos agora concluir este último caso aqui. 857 menos 85 dá 772. Se você precisar, verifique. O denominador, no caso, é 900. Toda fração corresponde a uma divisão. Dividindo 772 por 900, você deve encontrar 0,85, 7, 7, 7, 7, 7, e o 7 se repete para sempre. No vídeo de hoje, eu gostaria de acrescentar mais uma informação. A gente viu que esta fração corresponde a esta dízima periódica. É importante que você saiba que uma maneira de representar essa mesma dízima periódica aqui seria você escrever 1,3 e colocar uma barrinha assim, acima do 3, porque o 3 é a parte que se repete. Por exemplo, neste caso aqui, uma outra forma de representar essa dízima periódica seria colocar 2,35 e colocar uma barrinha assim, acima do 35, para dizer que 35 é a parte que se repete. Aqui, a gente faria da seguinte maneira. Escreveríamos 23,0 e a parte que se repete é o 45. Então, eu escreveria 45 e colocaria uma barrinha acima dele. Então, esta é uma forma compacta de escrever essa dízima periódica, chamando a atenção para o fato de que o período é formado ali pelo 4 e pelo 5. Neste caso aqui, ficaria assim. 0,85 e o 7 é a parte que se repete. Então, a gente colocaria um tracinho assim, acima do 7. Esta é uma forma compacta de representar esta dízima periódica, ok? Em destaque aqui, você tem para cada caso uma fração geratriz. Hora da revisão. Você começa identificando o período que é a parte que se repete. Se o período aparece logo após a vírgula, você tem ali uma dízima periódica simples. Se existem algarismos entre a vírgula e o período, você tem uma dízima periódica composta. Você vai colocar um traço grande de fração. Você vai formar um número desconsiderando a vírgula, incluindo os primeiros algarismos e o período. No caso aqui, o número foi 13. Aqui, o número foi 235. Aqui, 23.045. Aqui, o número foi 0857. Só que o zero à esquerda pode ser ignorado. E a gente trabalhou apenas com 857. Desse número, você subtrai um outro número. O número formado, esquecendo a vírgula, pelos primeiros algarismos que aparecem antes do período. Antes do período, aqui, apareceu apenas o 1. Antes do período, aqui, apareceu apenas o 2. Antes do período, aqui, apareceu 230. Aqui está. Esquecendo a vírgula. Antes do período, aqui, apareceu 085. O zero à esquerda pode ser ignorado. Trabalhamos apenas com 85. Para escrever, o denominador é moleza. No caso de uma dízima periódica simples, você vai colocar tantos 9, quanto sejam os algarismos do período. Um algarismo no período? Um 9. Dois algarismos no período? Dois 9s. Agora, se a dízima periódica for composta, além disso, você vai colocar tantos zeros, quanto sejam os algarismos do anteperíodo. Veja só. Aqui, nós tínhamos dois algarismos no período? Dois 9s. Um algarismo no anteperíodo? Um zero. Aqui, um algarismo no período? Um 9. Dois algarismos no anteperíodo? Dois zeros. E, simples assim, a gente termina essa parte. Depois, é só realizar uma subtração e você encontra uma fração geratriz para aquela dízima periódica utilizando este algoritmo. Este vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Como sempre, se você quiser continuar praticando, você pode tentar encontrar uma fração geratriz para as seguintes dízimas periódicas. 10,42, 42, 42 e assim para sempre. Veja que eu estou utilizando a notação de colocar uma barrinha acima do período. E também, você pode encontrar uma fração geratriz para esta dízima periódica aqui. 7,1, 38, 38, 38, 38 e assim para sempre. Perceba que eu estou destacando o período com uma barrinha aqui acima dele. Então, se você quiser, você pode continuar praticando com essas duas dízimas periódicas aqui, determinando para cada uma uma fração geratriz. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho